O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui com a Aishe, da loja sertaneja. E Aishe, o burbulinho na cidade aí, o que todo mundo tá falando é a respeito desse feirão de fábrica que vai acontecer aqui, beneficente aí, em prol dos aprendizes de Jesus de Juquitiba. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre ele? Sim, vai ser um feirão da fábrica da Erilar, que trabalham com produtos de cozinha, jogos de panela, panelas de pressão, pipoqueiras, formas, tudo que nós precisamos de utensílios domésticos pra nossa cozinha, que todos nós utilizamos todos os dias. Esse feirão vai acontecer dia 31 e dia 1º de novembro, que são terça e quarta-feira. Das oito da manhã às seis da tarde, vai ser preço de fábrica com 50% de desconto. Então a própria fábrica que tá fazendo esse feirão, quem precisar de utensílios domésticos, jogos de panela, panelas, formas, panela de pressão, tudo que precisar, aproveitem essa oportunidade. E eles vão dar 50% de desconto sobre o preço de fábrica. Esse feirão vai ser realizado na próxima terça-feira e na quarta, né? Das oito da manhã às 18 horas, do dia 31 e dia 1º de outubro, com 50% de descontos aí. Nós estamos apenas cedendo o espaço. Certo. Tá certo? É uma grande oportunidade aí pra população de Juquitiba e região pro fim do ano, né? Com certeza. Sempre precisamos de muitas coisas. Investir o 13º aí, né? Sim. Panelas industriais, panelas pra várias coisas. Então vale a pena você vir aí participar do feirão de fábrica beneficente aí. Sejam bem-vindos. Tranquilo, então. Estão todos convidados aí pro grande feirão de fábrica beneficente na loja sertaneja no próximo dia 31 e dia 1º de novembro. Aish, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.